Todo dia é sempre assim Parece que chegou o fim O que é certo agora é errado E a mentira, a verdade é Valores e princípios que aprendi Desde o menino São desprezados, descartados Onde vamos chegar? Paz! Guerra, amor, libertinagem União, religião, rebelião Condenação Até quando vamos fechar os olhos? Até quando vamos nos conformar? Ou somos a mudança que queremos? Ou queremos mudar o que somos? Real Ser Ser Alienação Opinião Opressão Santidade Diversão Diversão Integridade Corrupção 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 Os Corrupção Skook Como isso é Até quando vamos fechar os olhos Até quando vamos nos conformar Ou somos a mudança que queremos Ou queremos mudar o que somos A mudança que queremos A mudança que queremos A mudança que queremos